Galera, hoje mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou apresentar esse MP3 Player da marca Tytec. Pra quem não conhece a marca ainda, já estão 17 anos no ramo de LEDs, de multimídia, e hoje eu vou apresentar então esse MP3 Player deles. É um modelo que tem diferencial já, que vem com controle remoto físico, né, possibilitando então usar um longo distância, e outro também que ele tem duas entradas USB, uma pra carregar celular e outra pra reprodução de música, né, pra conectar então o nosso pendrive. Além disso, vem então entrada auxiliar, entrada cartão de memória, temos Bluetooth e também rádio FM nesse player. Eu vou mostrar um pouquinho desse produto hoje pra vocês. Então galera, hoje eu vou mostrar um pouquinho mais desse MP3 Player da marca Tytec. Antes de continuar o vídeo, pra você que não é inscrito no canal, se inscreva e também deixa aquele like. Esse MP3 Player da Tytec então já tem um diferencial, comprado com as outras marcas, porque ele já acompanha então o controle remoto físico, né, esses controles em remoto aqui. E nesse aí a gente consegue então instalar um longo distância nesse aparelho, porque a gente deseja então utilizar. E além disso, ele vem então duas entradas USB, uma pra reprodução de música, né, e outra pra então carga rápida no celular, segundo a fabricante, né, entrada também de cartão de memória, Bluetooth, rádio, FM, né. Vamos então pra ler esse produto, pra dar uma olhada nele, né, fazer uma análise melhor nele, né. Abrindo a caixa aqui, temos aqui o nosso manual, né, temos também o chicote, esse aqui. Chicote 16 vias, padrão ISO, né, os carros vêm com esse conector então padrão, né, no carro instalado já. Temos o vermelho que é o fio pós-ignição, temos o fio preto que é o negativo, temos aqui o fio azul que é a saída remoto, e esse fio amarelo que é o positivo e direto. É interessante ligar no pós-ignição pra não ter roubo de carga, né. A parte de alimentação é esse conector aqui então. Esse outro então é a parte das saídas, né, cada cor aqui é uma saída, né, tem quatro saídas de 25 ms, segundo a fabricante. Vamos testar depois, ver como que ele se comporta. Então, liga o nosso folantezinho, né, de teste que eu sempre utilizo aí nos vídeos. E também a chaveta pra tirar o aparelho. E aqui dentro da caixa também temos o nosso controle remoto, né, diferencial aqui também, que ela aceita então a passagem de álbuns por completo, né. Então, se passa a função de volume, passa a música. E aqui temos 10, 10 músicas por lá. E se a gente segurar o botão, ele passa então álbuns, né, por completo, né. E se tirar então esse lá aqui embaixo pra ele começar a funcionar. Aqui temos então o nosso player. Vamos abrir ele aqui então pra dar uma olhada melhor nele. Aqui na parte da frente então, temos aqui um design bem bonito, né, ele acende na cor azul e o visor vermelho, tem a chamada aqui embaixo também, como ele tem bluetooth, né. Temos o botão relógio aqui e embaixo aqui uma entrada de micro SD. Microfone na parte de cima, o sensor do controle remoto aqui embaixo. Temos os botões de 1 a 6 aqui. No botão 5 e 6, passagem de álbuns ou 10 em 10 músicas. Botão reset aqui também, entrada auxiliar embaixo. E aqui em cima temos duas entradas USB. Sendo a primeira então para reprodução de música, né, que as músicas estão acima do nosso pen drive. E a segunda entrada USB para dar então carga rápida no celular. A segunda fabricante tem uma carga rápida, né, onde tá então o desenhozinho desse raiozinho de bateria aqui, né. É a saída então para carregador do celular. Só pra isso. Não serve então pra colocar pen drive nesse segundo entrada USB. Só na primeira, né, pra então reprodução de música. Temos aqui então nossa cinta, né, pra prender o aparelho lá no carro. E também aqui em cima do aparelho temos um pequeno diagrama de instalação, né, bem básico mesmo. Também tem inglês, mas não tem muito erro não. Vou mostrar os fios pra vocês antes já da questão da alimentação e saída. E na parte de trás temos então onde a gente conecta os conectores, 16 vias. Na parte de cima é as saídas, né, como eu disse antes pra vocês, que é o conector com mais vias. E a parte de baixo aqui é a parte de alimentação e saída remota. O fuzil de 10 amperes de proteção. Temos também dois pares de saída RSA pra ligar então nosso som automotivo, né, nosso módulo. E por último aqui temos então o coletor do pino de antena, né, pra funcionar então o rádio. Vamos ligar ali então na bancada aqui pra fazer um teste nesse aparelho aqui. Então eu já liguei então meu aparelho Titec na fonte de alimentação. Pra você que não é inscrito no canal, peça se inscreva, também deixe aquele like. E aí embaixo na descrição do vídeo também vou deixar um curso de eletro-automotiva. Então o companheiro é ligado já, né, ele fica com o relógio ligado direto, então é necessário fazer a instalação dele pós-ignição. O visor dele é vermelho e os botõezinhos azuis. Um visor bem bonito, né. Olha isso pra eles vêm hoje assim. Aqui temos o botão Molde, né, e também pra desligar a chamada nesse botão aqui em cima, né. Se tiver uma chamada a gente pode desligar nesse botão aqui em cima. Aqui temos rádio FM, né. Não tem rádio AM esse modelo, apenas rádio FM. Temos como correr então rádio pra frente e pra trás desses botões. E se a gente quiser ir em modo manual, basta segurar por alguns segundos e ele vai em modo manual, né. A gente pode procurar então melhor a rádio desejada. Aqui temos rádio FM 1, 2 e 3, né. A gente pode estar enchendo então as memórias, né, as melhores sintonias que a gente gosta de ouvir na rádio preferida, né. São seis rádios preferidas em cada FM. 1, 2 e 3, né. A gente pode estar gravando. Aqui em cima temos o botão Múlti, o botão giratório do volume. No meio também temos algumas funções, né. Música pra trás, pra frente aqui. E temos o mode aqui em cima, né. Agora vamos pro auxiliar, que é essa entrada aqui embaixo, né. Também temos o Bluetooth aqui. Pra fazer conexão no Bluetooth é bem fácil. Vamos pegar nosso smartphone e fazer uma nova procura. Podemos ver que achou o cara BT. Vamos fazer conexão, não pediu senha. Se pedir senha, 0, 0, 0, 0, né. Então, como não pediu senha, já está conectado. Tanto pra chamada e tanto pra música. Podemos utilizar que aplicativo de música, né. Ele vai estar reproduzindo. Infelizmente não mostra informação da música aqui no display, né. Mas a gente tem o controle então das músicas pelos botões aqui. Pra trás e pra frente aqui a gente pode estar passando as músicas do nosso smartphone. A gente pode deixar ela bloquear tranquilo, né. Que vai continuar então a nossa reprodução. Nesse botão aqui de cima a gente consegue desligar então uma chamada que a gente está. E nesse botão de baixo é a TD. E se a gente segurar então esse botãozinho de baixo aqui, a gente consegue retornar a última chamada que a gente fez, né. Então desligar aqui em cima, né. Apertou aqui e já retorna então ao Bluetooth normal. A gente desliga então a chamada que está sendo realizada. Bem fácil mesmo, não tem mistério nenhum. Então parte Bluetooth seria mais isso mesmo. Então vamos para a entrada USB. A primeira então é a entrada USB para o pendrive. E a segunda então para carregar o nosso smartphone, o nosso celular, né. Vamos então para o USB. Tem 1.200 músicas em cima. Faz a leitura bem rápida, né. Não dá aquele lag de leitura. Então passar a música aqui para frente, para trás, atrás do botão diretório do volume, né. E passar álbuns que a gente consegue também. 10 em 10 músicas. A gente pressiona uma vez, esse número 6. E a gente segurar esse botão, alguns segundos, ele passa e dá álbuns para o completo, né. As passas que estão em cima do nosso pendrive, né. Tem que segurar. A gente apertar uma vez e vai só em 10 em 10 músicas. O controle é a mesma coisa. Então com o controle remoto, né. A gente segura e apertar uma vez e vai em 10 em 10 músicas, né. Como está escrito aqui. Ou se a gente segurar, ele passa, então, álbuns por completo, né. As passas que estão em cima do nosso pendrive. Porque esse pendrive, por exemplo, tem muitas passas, muitos álbuns de música em cima, né. Então é melhor, então, passar por completo. Temos também função de mute. Mudar função. Desligar até um aparelho. E também função de encolizador, né. Temos, então, as principais funções, né. Todas aqui no nosso controle remoto. Temos encolizador pré-definido. Isso aqui já também a gente pode estar solucionando aqui no controle remoto, né. A questão do volume dele, segundo o fabricante, ele dá 4 saís de 25 rms. Ele vai aqui tendo volume 63, mas a partir do volume 38 começou a dar uma leve distorção no meu alto-falante de teste aqui, que eu sempre utilizo, né. O alto-falante aqui está até se posicionando bem. Tendo volume 36 agora, 37, está se posicionando também. Mas eu criei aqui uns 20 rms por canal, ele deve dar tranquilo aí, né. Atendendo, então, a necessidade do som interno do carro, vai funcionar, então, tranquilamente. Vai dar um somzinho bom, né. Então, para entrar, eu vou desconectar aqui. Eu também vou botar o smartphone depois para carregar nessa segunda entrada USB. Para fazer um teste de ver se realmente carrega. Estou com o iPhone aqui. O iPhone, para quem conhece, é bem joadinho, né, de carregador, né. Ele costuma injetar os carregadores, né. Estou com o cabo original aqui e está carregando tranquilamente o iPhone aqui, que eu estou conectado ao meu player aqui da Titec. Vamos, então, para as configurações de áudio. A gente vai pressionar o botão do volume aqui no meio, né. Temos o controle de balança aqui, o utilizador pré-definido. Para a gente conseguir mexer nos graves e nos medias, a gente tem que deixar ele off. Temos aqui o load, né, ligado, desligado. Temos aqui o mono ou estéreo. E também a questão da rádio. E também o ajuste de relógio que eu vou mostrar para vocês depois. E clicando novamente, como eu deixei o utilizador desligar, temos o ajuste de graves e também o de agudos aqui agora independentes, né. O balanço já mostrei, o load já mostrei e também o estéreo e o mono. Para fazer ajuste do relógio, basta pressionar o botão clock, segurar ele, né. E no botão rotativo do volume, né, de aumentar e abaixar o volume, a gente pode estar regulando a hora, então, que a gente deseja. Só vai pressionar o botão clock novamente, né. Pressionando o botão do meio e o volume, a gente pode, então, para os minutos e para as horas, né. Alternando, então, né, onde a gente quer fazer o ajuste das horas. O botão boot fica aqui em cima, como eu já mostrei antes para vocês. E o botão do volume aqui, como eu disse, já vai ter no volume 63, como eu disse antes para vocês. Desligando ele e simplesmente fica o visor ligado com as horas, né. É interessante fazer a instalação, então, pela ignição para evitar roubo de carga, né. Para não ter, então, roubo de carga na bateria. Então, galera, espero que tenham gostado desse vídeo de hoje, do conteúdo que eu trouxe para vocês. Esse aparelho aqui da marca Tytec. Para você que não é inscrito no canal, peça e se inscreva e também deixe aquele like. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho